Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, estou de volta aqui no nosso projeto do GTA, da onde a gente parou, né? Eu já peço perdão, né, desde já, pela demora dos vídeos, né? Eu demorei um pouco pra trazer aí, é que eu estava resolvendo alguns problemas, né, que me ocorreu. Então eu espero que vocês tenham compreendido aqui a minha situação, mas essa situação já acabou, né? Então agora eu vou começar a trazer mais vídeos durante a semana, né, eu prometo, tá? Inclusive as aulas de inteligência artificial, eu já vou começar a trazer, né, depois dessas aulas aqui, tá bom? Então eu espero que vocês gostem dos próximos conteúdos, inclusive o dessa aula aqui também, tá? Então o que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai fazer aqui um sistema de reload, de recarregamento da arma, que ao personagem recarregar a arma, ele vai tirar um pente, né, com física, né? Esse pente já vai ter uma física que vai cair, né, no cenário, e ele vai pegar outro pente e vai inserir e recarregar a arma, beleza? Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Então vamos começar, eu vou seguir aqui alguns passos, pra que não fique muito confuso, beleza? E o primeiro passo, a gente vai ter que exportar alguma arma que você tem aqui, com o pente inserido, e vamos retirar esse pente e transformar esse pente numa static mesh, beleza? Então vamos começar aqui, então agora o primeiro passo é a gente vir aqui na pasta, né, eu já tenho uma pasta aqui que a gente veio usando, né, de algumas armas padrão que eu usei, né, que é gratuita aqui do Marketplace, do Unreal, né? E eu vou pegar aqui qualquer arma, né, que já tem disponível pra gente, vou pegar essa AK-47 mesmo, que é um bom exemplo, né, que eu venho usando bastante, inclusive, né? E eu vou pegar esse modelo aqui, ó, da AK-47. Então, é um modelo já completo, né, ele já tem aqui o pente e tudo, né? Inclusive, a estrutura desse esqueleto aqui, ó, se eu vir aqui, ó, em Began Mag, né, que é um osso, né, por padrão aqui nessa arma, você vê que eu posso movimentar esse osso, né? Então, é neste osso aqui, padrão, eu posso movimentar o pente através desse osso, né? Então, é neste osso padrão que eu vou anexar os próximos pentes, né, que eu vou transformar em uma static mesh, beleza? Então, vou exportar essa arma aqui e vou jogar pro Blender. Então, eu vou vir aqui com o botão direito, vou vir em Asset Actions e vou vir em Export. Então, está aqui, ó, selecionei a pasta, então eu vou vir em Salvar e agora ele vai estar por padrão aqui, né? Vou deixar do jeito que está, vou deixar padrão aqui mesmo e vou exportar. Então, agora vamos abrir aqui o Blender, né, pra gente fazer aqui o processo. Então, está aqui. Então, eu vou sair aqui da tela principal, vou deletar os objetos do cenário, apertando um A e em seguida o X, né, delete. E eu vou vir aqui, ó, nessa janela aqui ao lado e vou vir aqui nas unidades, né, o padrão que a gente veio fazendo, ó, nas unidades. Vou colocar aqui, ó, a escala da unidade como 0.01, verificar um tamanho maior aqui. Vou marcar essa caixinha aqui, vou vir aqui também neste ícone acima, vou vir em Scale e colocar o mesmo valor, 0.01. Que aí ele vai colocar o Grid pra mim numa escala padrão aqui, normal. Então, eu vou deixar dessa forma aqui, que é o método que o Reveal trabalha, né? Então, agora eu só vim em File, Import e FBX. Então, está aqui, AK47, Import. Então, está aqui, agora eu vou separar esse Paint, vou entrar no modo de edição. E eu vou separar esse Paint aqui. Então, agora é só a gente selecionando aqui a parte do Paint, né, ele vem bem quebrado aqui, né, a questão das malhas, elas vêm bem separadas, né. Mas não tem problema, a gente vai separando isso aqui, né, pegando os pedacinhos e juntando. Então, agora é só a gente separar aqui o Paint. Eu vou retirar aqui o Paint, eu vou apertar P, vou vir em Selection e pronto. Separei o Paint do restante da malha, então o Paint está aqui. E aí, eu só vou conferir para ver se tem algum, vou esconder esse osso. E aqui eu vou conferir para ver se tem alguma parte que sobrou do Paint. Então, sobraram aqui algumas partes, né. Então, eu só vou pegar essas partes aqui. E beleza, então está aqui as partes, eu vou separar elas também. Vou esconder essa arma aqui, vou voltar o Paint para cá. Então, beleza, pessoal, separei aqui as partes. Vou juntar com o Ctrl J. E essa parte aqui, eu vou devolver aqui a arma. Deixa eu esconder aqui o Paint. Agora, eu vou voltar aqui a malha da arma. Essa parte aqui pertence à arma, né. Então, pronto. Temos a malha aqui sem o Paint, né. O Paint está aqui escondido. Então, o Paint eu vou deixar ele aqui. E a malha, eu vou selecionar a malha e o esqueleto. O Paint eu posso esconder. Então, eu vou selecionar a malha junto com o esqueleto. Vou vir em File, Export, FBX. Aqui eu vou selecionar o mesmo modelo que eu exportei, tá. E aqui eu vou selecionar a Mesh junto com a Armature. Seguro Shift. Vou vir nessa caixinha, Selected Objects. E vou vir aqui na guia Geometry. Aqui eu vou colocar como Face. Vou vir em Armature. Vou desmarcar essa opção aqui, Edge Leaf Bones. E desmarcar o Bake Animation. E vou exportar por cima daquele modelo. Então, agora é só voltar aqui para o nosso projeto. E eu vou reimportar esse modelo aqui da AK. Então, eu vou vir aqui no modelo da AK. Vou vir em Reimport Base Mesh, nesse botão aqui em cima. E eu vou selecionar o modelo da AK47. Aí ele vai aparecer essa janela dos materiais. Eu vou dar um down aqui, né. E pronto. Então, eu retirei aquele Paint. Porém, o osso aqui, o Big & Mag, né. Que é o osso do Paint. Ele continua, mas sem o modelo do Paint. Beleza? Então, agora eu vou voltar aqui para o Blender. Eu vou voltar aqui o Paint. Ele vai aparecer aqui para mim. Alt H. Ele volta a aparecer. E eu vou excluir esse modelo aqui da arma junto com o esqueleto. Então, agora é só a gente dar um clique aqui no Paint. Vou vir em Object. Set Origin. Origin to Geometry. E aí, ele vai colocar o ponto pivô aqui, perto da malha. Então, eu vou dar um Alt G para ele centralizar aqui. Vou entrar na vista lateral. Entrar no modo de edição. E posicionar o ponto pivô aqui, ó. Mais ou menos de lado, assim. E aí, depois a gente vai poder voltar aqui e ajustar a posição do Paint, né. Então, eu só vou posicionar mais um pouco aqui. E beleza, pessoal. Então, temos o Paint aqui agora. Vou dar um Ctrl A. Alt Transformers. E agora sim, eu vou exportar aqui, ó. Em File, Export, FBX. E aqui, eu vou colocar como SM, Underline, AK47, Meg. E aqui, eu só vou selecionar a Mesh. Porque eu só vou exportar a Mesh. Porque ela não tem ossos, beleza? Então, o resto eu vou deixar do jeito que tá. Só marca aqui a Mesh. E dá aqui um Export. Agora sim, eu vou voltar aqui para o projeto do GTA. Vou vir em Add Import. Import. Eu vou selecionar o Meg. Aqui, eu vou deixar como Import Normals and Tangents, né. E aqui, eu vou desmarcar aqui, ó. Eu vou colocar como Do Not Create Material. E eu vou desmarcar a opção Import Texture. Porque eu não quero importar o material, né. Em textura, porque ele já tem o material que é dessa arma aqui da AK. Então, eu só vou importar o modelo mesmo, né. Do jeito que tá. E Import. Aí, ele vai dar esse aviso aqui, beleza? Então, temos aqui, ó. O Paint. Junto com a munição. E aí, depois a gente vai ter que ver uma forma de colocar um Paint com munição. E o outro sem a munição, né. Que aí, não ia fazer muito sentido. Então, agora, só vou puxar aqui o material da AK. Deixa eu puxar aqui, ó. AK-47. Vou vir aqui no Meg. Vou vir aqui no material da AK. E pronto. Então, temos aqui o Paint. E a munição, ela está aqui. Então, eu vou colocar a munição aqui. Beleza, pessoal. Então, pronto. Temos aqui o nosso Paint. Tá aqui o Paint. Agora, eu vou vir aqui nesse botão chamado Collision. Vou vir em Simple Collision. E aqui, ele mostra uma colisão por padrão que ele cria. Assim que a gente importa o objeto, né. Eu marquei a opção pra ele criar a colisão. Então, ele vai lá. Importa. Cria uma colisão ali. Genérica pra mim. Então, agora eu vou remover essa colisão. Porque você vê que ela tem muitas faces. E isso, quando ele vai sendo spawnado pelo cenário. Ele pode vir a pesar, né. Devido aqui a grande quantidade de malhas aqui. E também de colisões, né. Então, agora eu vou vir aqui na guia Collision. Aqui em cima. Vou deletar essa colisão que ele criou pra mim. Vou vir novamente em Collision. E vou adicionar numa Box. Que é mais simples, né. Uma caixa aqui só pra representar. Pra não ficar muito ruim aqui a questão da colisão. Pra ele spawnar, pra ele cair certinho, né. Então, agora eu vou posicionar aqui um pouco a escala dele. Eu vou desmarcar esse botão aqui, ó. Scale aqui em cima. Vou desmarcar aqui essa setinha pra cima. Que aí ele deixa a escala mais suave, né. Então, aqui eu posso dar uma rotacionada. Se eu quiser. Vou desmarcar a rotação. E aqui eu posso dar uma leve... Ó, deixa ele mais assim. Então, beleza. Pronto. Feito isso. A primeira parte já foi concluída. Então, eu posso salvar. E agora eu posso fechar aqui os dois. Vou vir em Save. E Save All. Agora, o segundo passo que a gente vai ter que fazer. É vir aqui na pasta Blueprints. Pasta Weapons. E eu vou abrir a nossa Weapon Base. Que a gente vai inserir o Paint, né. A Static Mesh. Que é o Paint. Lá na base da arma. Então, eu vou vir aqui em Viewport. Aqui, pra gente ver como vai funcionar. Eu vou vir aqui na Weapon Mesh. E vou chamar aquela AK que a gente criou. É só um exemplo, tá. Só pra gente ver funcionando. Então, aqui eu vou colocar 47. K 47. Então, pra gente ver funcionando. Eu vou colocar aqui o modelo de base, né. Que é o que a gente veio usando, né. Da AK. Que tá assim o Paint. E pronto. Temos aqui a nossa modelo da AK. E agora é só a gente vir aqui e adicionar um componente. Eu vou chamar uma Static Mesh. Static Mesh aqui, ó. E aqui eu vou colocar como Magazine. Feito isso. Agora eu vou vir na Static Mesh. E colocar o Mag. Vou chamar aqui o Mag. Agora vem a parte de eu colocar esse Mag no ponto onde tava aquele osso, né. Da arma. É muito importante essa questão aqui. Porque se você não tiver um osso. Você vai ter que posicionar manualmente esse Paint aqui, tá vendo. Você vai ter que posicionar manualmente esse Paint aqui, perto da arma. O que é ruim, né. Que depende, né. Da arma, né. Cada arma vai ter o seu Paint. Vai ter a sua forma, a sua posição correta de encaixar esse Paint. Então, eu acho melhor a gente colocar esse... Anexar esse Paint num osso próprio da arma. Que aí você tem mais controle desse osso. Como essa arma que a gente vem usando, né. Essa arma padrão aqui do Marketplace. Inclusive é gratuita, né. Ela tem já um osso padrão. Se eu abrir ela aqui novamente, ó. Eu vou vir aqui no esqueleto dele. E se eu vir aqui no osso mag. Você vai ver que o osso tá aqui, certo. Então, é nesse osso que eu vou anexar o Paint da arma. Pra que todos os Pents sigam ali a mesma posição. De acordo com o osso que estiver na arma. É claro que todas as armas vão ter que ter esse mesmo osso aqui, ó. Chamado de B-Gun-Mag. Mas isso é fácil da gente corrigir. Caso a gente tenha que criar uma outra arma futuramente. E aí, é só a gente inserir. Criar um osso pra ele. Chamado de B-Gun-Mag. Beleza? É o padrão que eu vou usar aqui no projeto, tá bom. Então, eu vou voltar aqui pra Weapon-Base. Vou vir aqui no Magazine. E vou vir aqui, ó. Em Parity Socket. E vou selecionar o B-Mag-Gun-Mag, né. Então, pronto. Coloquei aqui. Agora eu vou zerar aqui tudo, ó. Vou zerar a posição. A rotação. Vou deixar tudo zero. Então, é aqui que entra a parte da gente posicionar o Paint corretamente aqui na arma. Então, do modo padrão é esse aqui. Não posso mexer na posição e nem na rotação. E sim, eu tenho que vir aqui, ó. Voltar pro Blender. Volto aqui pro Blender. E eu tenho que posicionar essa mesh de acordo com o... Pra que ele fique bem encaixado aqui na arma. Então, agora eu vou dar uma rotacionada aqui um pouco mais pra baixo. Vou deixar mais assim, ó. Tá vendo? Vou aplicar o Transform e vou exportar novamente até encaixar o Paint de acordo aqui, né. Então, eu vou dar um clique aqui no Paint. Vou vir em Reimport. E aí, ele reimportou um pouquinho mais deitado, né. Então, se eu voltar aqui pra arma, você vai ver que ele deu uma ajustada aqui também. Tá vendo? Então, eu vou fazendo isso até ele encaixar aqui perfeitamente. Então, eu vou minimizar. Eu vou rotacionar um pouquinho mais pra baixo. Dá um Ctrl A. Alt Transforms, File, Export, FBX. E vou exportar novamente. Tá vendo? Então, ele ficou mais assim. Agora, eu vou voltar pra malha. Vou vir em Reimport, Base Mesh. Ele deu uma rotacionada aqui. Então, você viu que ele já tá quase encaixando, né. Eu só vou rotacionar mais um pouquinho. No eixo X. Ctrl A. Export, FBX. Export novamente. Vou voltar aqui pra malha. Reimport, Base Mesh. E pronto, ó. Então, agora você viu que ele encaixou perfeitamente aqui, né. Na arma. Então, beleza. Então, agora todo o Paint que eu for colocar depois nas outras armas, né. E a gente vai separar também. Ele vai manter esse mesmo parenteamento aqui. Ele vai se anexar a esse osso específico da nossa Skeletal Mesh. Que é a nossa base da arma. Beleza, pessoal? Então, é isso. Então, feito isso. Colocado aqui a Static Mesh. Colocado um exemplo aqui pra gente ver e posicionar o nosso Paint perfeitamente aqui na arma. Então, agora eu vou dar um clique no Magazine. Vou descer aqui tudo. Todas as opções. Até a gente chegar na guia Collision. Vou vir aqui, ó. Em Collision Presets. E eu vou tirar a colisão dessa arma. No Collision. Desse Paint, né. Na verdade. Vou tirar a colisão do Paint. Vou deixar como No Collision. Somente o Paint, tá. Porque o Paint depois ele pode vir a bugar, né. Dar um bug. Então, eu vou tirar esse Paint. E eu vou ativar o Paint de uma outra maneira. Quando ele for ser spawnado pelo cenário. Eu vou ativar a física e a colisão de uma outra forma, tá. Então, pronto. Segundo passo aqui concluído. E agora vamos para o terceiro passo. Que é a gente criar aqui uma variável na estrutura da arma. Pra gente poder definir o novo Paint pra cada arma que a gente for criar. Então, vamos lá. Aqui eu posso fechar esse Mag. Inclusive, eu posso vir aqui na Collision novamente. Simple Collision. E você vai ver que quando a gente reimporta. Ele já reimporta já todo esquisito aqui também. Então, eu vou remover novamente aqui a colisão. Remove Collision. Vou criar aqui uma Box. E aqui eu vou posicionar. Vou encaixar novamente, ó. Esse Paint. A colisão aqui no Paint, beleza. Então, é só pra não ficar muito ruim aqui. Então, beleza. Feito isso. Agora eu posso fechar aqui o Mag. Posso fechar o modelo da arma aqui. O esqueleto. O modelo da arma, né. E agora eu vou vir aqui na pasta Blueprints. Weapons. Data. E eu vou abrir a nossa Weapon Data. É aqui que a gente coloca a malha, né. E outros atributos e configurações de cada uma das armas. Beleza? Então, agora eu vou criar aqui uma nova variável. Criei aqui uma variável. Ela fica aqui embaixo, né. Aqui eu vou chamar como Magazine Mesh. E aqui ela vai ser uma Static Mesh. Ela vai ser uma Static Mesh. Vou chamar a referência do objeto, Static Mesh. E agora eu vou jogar essa Static Mesh aqui pra cima. Vou dar um clique aqui nas setinhas. A tela vir aqui perto do modelo da arma. Que aí fica fácil da gente... Fica prático ali, né. Pra gente criar o... Pra gente chamar um modelo junto com o Paint. Então, eu vou subindo aqui. E pronto. Então, Skeletal Mesh. Weapon Skeletal Mesh como Skeletal Mesh. E uma Magazine Mesh como Static Mesh. Então, a Static Mesh já está aqui. Então, agora é só chamar o Paint, né. A Magazine. Então, pronto. Criado aqui. Posso fechar o Data. E agora, voltando aqui pra Weapon Base. Vou voltar aqui pra Weapon Base. Aqui eu posso selecionar a Mesh. Eu posso zerar aqui, ó. Vou colocar como Clear. Pra limpar. E aqui, a Static Mesh. Eu vou dar um Clear também, certo? Mas, o Paint aqui, ó. Continua parenteado ao Socket da Arma. Isso é importante. Beleza? Então, agora eu vou fechar isso aqui tudo. E eu vou abrir aqui a guia Construction Script. Que é aqui que a gente define, né. A maioria das configurações da Arma. A gente já define por padrão aqui no começo. Antes mesmo do jogo iniciar. Tá? Então, vou vir aqui por último, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou vir aqui no último. Aqui eu vou chamar a Weapon Data. Deixa eu chamar o Weapon Data aqui. Vou colocar aqui como um Get. Aqui eu vou chamar um Break dela. Vou dar um Break pra ele abrir as configurações. E mostrar pra mim as variáveis, né. Eu só quero essa Magazine Mesh. Então, agora eu vou chamar a nossa Magazine. Né. Nossa Magazine aqui em cima. Vou vir em Set Static Mesh. Set Static Mesh. Vou ligar aqui em seguida, né. Vai ser o último aqui. E eu vou vir aqui na Magazine Mesh. E vou conectar aqui na New Mesh. Aqui eu posso esconder o restante. E beleza, pessoal. Então, é isso. Agora ele vai definir. Aqui, ó. Definir o novo Paint para a Arma. Então, eu peguei. Acessei a data, né. Acessei a informação. O Core da Arma, né. Que é o principal. Dei um Break. E peguei apenas o Magazine. A malha do Paint. E vou definir nesse Paint aqui. Que a gente chamou. Nesse modelo aqui. Que é uma Static Mesh. Então, agora. O próximo passo aqui. É a gente criar aqui um modelo de Static Mesh. Que esse sim. É o que vai ser spawnado. E lançado. No cenário, né. O que vai ter a física. E a colisão também. Então, aqui eu vou fechar a Weapon Base. Vou salvar aqui. E aqui mesmo. Pode ser na pasta Weapon. Aqui eu vou criar. Vou vir com o botão direito. Vou vir em Blueprint Class. E eu vou chamar uma Static Mesh Actor. Esse cara aqui. Static Mesh Actor. Ele é um pouco diferente. Porque ele é um ator. Junto com uma Static Mesh. Então, ele dá para spawnar. E pegar os atributos de uma Static Mesh normal. Que tem física. E colisão. E tudo mais. Beleza? Então, eu vou vir em Select. Aqui eu posso dar o nome de BP. Underline Physical Mag. Agora eu vou dar dois cliques aqui. No Static Mesh Actor. Então, está aqui. Então, a princípio é um actor normal. Porém, ele tem esse componente aqui. Static Mesh Component. Então, eu vou dar um clique nesse Static Mesh. Vou definir alguma malha qualquer aqui. Posso definir aqui o Mag. Só para a gente ver aqui. Um exemplo. Só para ter um exemplo. Para que a gente consiga ver aqui. Então, beleza. Temos aqui um exemplo do Paint. Então, agora eu vou dar um clique nesta malha. Vou descer aqui tudo. Até a gente encontrar as configurações de colisão. E é aqui que a gente vai definir algumas colisões. Para que não haja nenhum bug. Na hora que eu for spawnar esse Paint aqui no cenário. Que ele não colida com o jogador. Com o personagem. E nem com coisas que possam bugar futuramente. Então, eu vou vir aqui nesse Default. Vou colocar como Custom. Que é customizado. E aqui eu vou colocar o tipo de objeto. Como World Dynamic. Ele vai ter o Collision Enable. Que é a colisão habilitada. Que ele vai ter a colisão. Que é o Carry. E a Física. O End Physics. Ele vai ter a colisão. E a Física. Junto. Os dois aplicados. Então, o World Dynamic. Porque ele é um objeto dinâmico. No mundo. E aqui eu vou desmarcar todos. Eu vou deixar como Ignore Todos. Para ele ignorar todos os canais. Exceto a Visibilidade. Então, eu vou bloquear o Visibility. Vou bloquear também o World Static. E o World Dynamic. Não vou bloquear esse Pawn aqui. Que seria o personagem. O jogador. Então, eu vou deixar como Ignore. Vou bloquear a... Vou bloquear o Physics Body. E vou bloquear o Destructible. O Destructible, né? No caso. Então, pronto. Terminamos. É isso. Já arrumamos aqui a colisão. Então, agora vamos vir aqui para as Blueprints. E eu vou vir aqui na Event Graph. E aqui eu posso excluir o Event Stick. E o Event Actor Begin Overlap. Então, eu só quero o Event Begin Play. Porque ao a gente spawnar esse ator aqui. Esse Paint. Ele já vai ativar para mim o Event Begin Play. Então, eu vou começar chamando a Static Mesh Component. Eu vou ativar a Física dela. Então, eu vou simular a Física. Set Simulate Physics. Para ele cair com Física no chão. Vou simular aqui. E do Static Mesh, eu vou chamar um Set All Physics Linear Velocity. Eu vou chamar esse cara aqui. Set All Physics Linear Velocity. Por quê? Porque é ele que vai me dar um impulso. Assim que eu for spawnar esse Paint. Ele vai dar um impulso para que ele não caia. Simplesmente. Ele vai dar uma leve impulsionada no Paint. E aí ele fica mais realista. Um pouquinho mais condizente com o movimento. Que o personagem for fazer de retirar o Paint. Certo? Então, aqui eu vou alinhar. Eu vou ativar essa caixinha. E aqui eu vou criar uma variável para ele. Eu vou promover. E aqui vai ser a Velocity. O Velocity. Que é a velocidade que ele vai ter. Que vai ser calculada quando ele for spawnar esse Paint. Então, essa velocidade aqui vai ser calculada assim que ele for spawnar o Paint. Então, para isso, eu tenho que ativar. Dar um clique na variável. Eu tenho que ativar o Expose on Spawn. Que ele vai expor para mim essa variável assim que eu for spawnar o Paint. Então, eu vou ativar essa caixinha. Para ele expor para mim. Esse valor. E também, para ele funcionar, eu tenho que ativar essa caixinha aqui também. Que é o Instance Editable. Que assim eu consigo editar e spawnar. Se eu desativar aqui, ele não permite. Ele dá um erro. Eu tenho que ativar os dois. Tá bom? Então, a primeira variável exposta aqui. Então, agora vamos para a próxima. Que é o Set Timer by Event. Set Timer by Event. Que esse evento aqui, eu vou puxar esse evento. Eu vou chamar aqui um Create Event. E o evento que eu quero criar vai ser uma Destroy Actor. Que depois de um certo tempo. Que a gente define aqui no tempo. No Time. Então, eu vou criar aqui uma variável para ele. Aqui vai ser TimeToDestroy. Um tempo para destruir. Que essa variável também vai ser editada. Editável. E vai ser exposta no spawn. Que aí eu tenho controle para saber o quanto de tempo que eu quero que o Paint fica ali. Antes de ser excluído. Ele vai ser deletado do cenário. Por que que ele faz isso? Por que que tem que destruir? Porque se ficar um monte de Paint ali no cenário. Com certeza total ele vai dar bug. Vai travar. Vai virar um caos. Então, é bom a gente destruir esse Paint. Usando um Set Timer. Com um tempo customizado. Que a gente vai colocar na hora de spawnar esse Paint. Esse valor aqui. Ele pode ser diferente para cada tipo de situação. Aí é contigo. Beleza? Então, eu vou deixar do jeito que está. Não vou ativar esse loop. Porque senão ele vai ficar repetindo. E eu não quero. Eu quero apenas uma vez. De acordo com o tempo que eu colocar aqui. Então, beleza. Vou compilar e salvar. E por último, pessoal. Para a gente finalizar essa questão aqui do Paint com a física. Eu vou vir aqui no Construction Script. Porque eu quero chamar aqui. StaticMeshComponent. E eu quero dar um SetStaticMesh. SetStaticMesh. Porque eu quero que ele pegue o Paint. Que está naquela arma. Então, eu vou pegar ali o Paint. De acordo com o Paint que eu for escolher na arma. Claro. Ele tem que spawnar o mesmo Paint. Da arma que eu estou na mão. Porque aí não faria muito sentido. Então, eu vou pegar aqui o SetStaticMesh. E aqui no NewMesh. Eu vou criar uma nova variável. Aqui vai ser a MagazineMesh. E eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou ativar o InstanceEditable. Para ele poder alterar esse valor da variável. E eu vou marcar aqui o exposeOnSpawn. Porque essas três variáveis vão ser editadas na hora do spawn. Beleza? Então, pronto. Então, aqui ele já tirou o Paint. Porque eu já defini aqui. Porque não tem nenhuma informação aqui do Paint. Então, eu posso vir aqui no StaticMesh. Eu vou dar um Clear aqui. E pronto. Posso compilar, salvar e fechar esse cara aqui. Então, agora pessoal. Para a gente finalizar aqui. Eu vou vir na Weapon Base. Vou jogar para cá. Eu vou pegar aqui o Event Graph. Que aqui a gente vai criar três eventos. Que um vai ser responsável por inserir. No caso, ele vai pegar o Paint. Vai dropar com a física. Um outro evento vai ser responsável por tirar ali a visibilidade do Paint. Para que ele esconda esse Paint. E por último, ele vai pegar esse Paint. Vai aparecer novamente. E ele vai inserir e anexar de volta a arma. Então, são três eventos. Ele pode ser até quatro eventos. Eu vou explicar isso para vocês também. Mas, por enquanto aqui. Eu só vou criar três mesmo. Que já está suficiente para nós. Então, eu vou vir aqui em um espacinho. Vou pegar um espacinho aqui. E vou chamar um Event Custom. É de Custom Event. O primeiro vai ser o Drop Magazine. Ele vai dropar esse Paint. Aqui eu vou chamar o Magazine. Vou chamar o Attach Component. Attach Component to Component. Vou chamar esse cara aqui. Por que Component to Component? Porque ele vai pegar um componente. Que é uma Magazine. E vai anexar a mão do personagem. Que é um outro componente também. Então, aqui eu vou chamar a Owner Character. Owner Character. Que é a variável representando o jogador. E aqui eu vou chamar a GetMesh. Vou descer aqui até o final. Porque eu quero pegar a malha padrão do personagem. Que ele vem por padrão. Ele vem uma malha. E eu vou anexar a Mesh aqui no Parent. E o Socket. O nome do Socket. A gente pode criar lá no osso. Na mão do personagem. Então, eu vou vir aqui. Vou chamar o nosso personagem. Vou vir em Character Asset. Assets. Mannequim Skeleton. Vou abrir o LS Skeleton. E aqui eu vou vir na mão esquerda do personagem. Que é a Range L. Vou adicionar um Socket. Esse Socket eu vou colocar como Mag Socket. Vou dar um clique nesse Mag Socket com o botão direito. Vou vir em Add Preview Asset. E aqui eu vou chamar o Paint que a gente criou. Que é o Magazine. Então, ele vai ficar aqui. Então, agora eu vou posicionar esse Paint. Mais ou menos, tá? Depois a gente ajusta isso aqui melhor. Então, eu vou posicionar esse Paint aqui. Mais ou menos aqui. Próximo da mão do personagem. Que é aqui que ele vai anexar. Ele vai grudar o Paint, né? Quando a gente for pegar. Ele vai grudar na mão do personagem. De acordo com o Socket que a gente criou. Certo? Então, colocado aqui o Paint. Agora eu vou chamar esse nome do Socket que eu criei. Que é o Mag Socket. Vou voltar aqui. Pro Attach Component. E vou colar esse nome aqui. Agora eu vou colocar aqui como Snap to Target. Em todos. E pronto. Então, feito isso. Eu vou compilar e salvar. Agora eu vou dar um Delay aqui. Um Delay. De 0.3 segundos. Isso aqui é alterável, né? Customizado aí. Depois a gente vai ver o que a gente pode fazer. Agora eu vou chamar novamente o Magazine. Vou chamar o Set Visibility. E eu vou esconder essa visibilidade aqui. Ele vai esconder no jogo. Então, vou deixar desmarcado tudo aqui. Agora vem a parte de spawnar aquele Paint que a gente criou. Então, eu vou criar uma nova função aqui pra ele. Uma New Function. Aqui eu vou colocar como Spawn Magazine. E aqui eu vou começar validando esse Magazine. Então, Is Valid. E eu vou chamar aqui um Spawn Actor From Class. Pra quê? Pra eu spawnar alguma classe de algum ator. Então, aqui eu vou chamar aquele Paint que a gente criou. Que é o BP Physical Mag. BP Physical Mag. E aí, quando a gente seleciona essa classe de ator. Você vai ver que ele já vai aparecer pra mim a Velocidade, o Velocity, o Time to Destroy e o Magazine Mesh. Que são as três variáveis que a gente deixou expostas lá no ator. Beleza? Então, assim é muito melhor da gente poder manipular esse ator, essa classe e deixar da forma que a gente quer. Então, assim fica muito melhor da gente poder customizar um ator quando ele vai ser spawnado. Quando for spawnado. Então, aqui no Default eu vou colocar como Always Spawn Ignore Collisions. Ele vai sempre spawnar e ignorar as colisões. Então, aqui no Spawn Transform. Aqui eu vou chamar a Owner Character. Variável do jogador. Que representa o personagem. Aqui eu vou pegar novamente a malha dele. Que é o Get Mesh. Get Mesh. Então, você tá aqui. E aqui eu vou chamar o Get Socket Transformer. Get Socket Transformer. O Socket que a gente vai usar vai ser o Mag Socket. Que é o Socket que a gente criou na mão do personagem. E eu vou deixar como RTS o Word mesmo. Pra ele pegar o Transform Space do mundo, né? Que ele vai pegar ali de onde ele tá e vai aplicar a... Ele vai spawnar ali o Paint de acordo com a posição onde tá a mão dele. Que no caso ele vai pegar o Paint e vai spawnar o Paint da mão do personagem. Por isso que eu tô pegando através de um Socket que ele vai spawnar no exato momento. E na exata posição dele, que é o Transform. Que ele vai pegar a posição e a rotação, né? E a escala. Tudo junto de uma vez. E vai aplicar de acordo com o ponto que esse Socket tiver no mundo. Onde essa mão do personagem estiver. Ele vai pegar a posição correta perante o universo do jogo ali. E ele vai spawnar esse Paint de acordo com essa posição que ele recebeu. Então o próximo aqui vai ser o Get Socket Location. Que agora eu quero pegar apenas a posição desse Socket. Que é o mesmo Socket, né? Que é o Mag Socket. E aqui eu vou pegar novamente um Get Socket Location. Vai ser a mesma coisa, tá? Por quê? Porque agora eu quero pegar a mão do personagem. Tá vendo que a gente criou o Socket? Eu quero pegar o osso exato da mão dele. Que é o Hand Underline L. Então eu vou ter que chamar aqui o Hand Underline L. E eu vou subtrair menos Float, menos Float. Vou subtrair com esse osso aqui da mão. Então o Socket ele vai subtrair com o osso exato da mão. Pra quê? Pra dar um impulso na hora que ele for spawnar o Paint junto com a velocidade. Então aqui eu vou chamar um Normalize. Normalize. E aqui eu vou chamar um Multiplicar. Vou multiplicar por Float. Esse valor é um valor alterável. Isso aqui vai ser a força que esse Paint vai ser arremessado dali quando ele for ser spawnado. Então aqui eu vou colocar como menos 150. Que vocês vão ver o que vai acontecer. Por que o menos? Porque eu quero que ele joga esse Paint pra trás do personagem. Se for apenas 150 positivo, então ele vai soltar pra frente do personagem. Então eu vou colocar como menos 150. E eu vou somar aqui ó. Vector mais Vector. E aqui eu vou chamar, vou procurar aqui ó. Eu vou chamar o Owner Character. Que é a variável do jogador. Da variável do jogador eu vou chamar o GetInstigator. Vou pegar esse primeiro aqui. E do Instigator eu vou chamar o GetVelocity. Pra ele pegar a velocidade do personagem. Então ele vai pegar a velocidade do ator, que é o personagem. Vai somar com a força que ele vai ter perante a mão do personagem. Então tudo isso aqui eu vou conectar no Velocity. Então ele vai ficar dessa forma aqui. E o tempo que eu quero que esse Paint fique no cenário vai ser de 10 segundos. E a malha do Paint eu vou chamar aqui a Magazine. Vou deixar aqui. E aqui eu vou chamar a GetStaticMesh. Que ele vai chamar a propriedade da StaticMesh desse componente. Que é a Magazine. Que é uma StaticMesh né. Então ele vai pegar a StaticMesh. Que é o modelo exato do modelo que eu for definir aqui futuramente. Então todo e qualquer Paint que eu for colocar e trocar por esse Magazine aqui. Ele vai pegar o modelo exato e vai spawnar o modelo exato neste cara aqui. Que é quando eu for spawnar o Paint ele já spawna o modelo exato desse Paint. Beleza? Então é isso pessoal. Terminamos aqui a parte de spawnar o Paint. Então aqui depois a gente pode voltar e dar uma mexida aqui nesses valores né. Então vou compilar aqui e salvar. Eu posso fechar. Então agora eu vou chamar a função aqui ó. Spawn Magazine. Eu vou deixar aqui. E beleza. Então o primeiro evento já foi concluído. Então agora vamos para o segundo evento. Que vai ser o InsertMag Magazine né. Esse Insert Magazine vai ser o responsável por inserir o Paint de volta a arma né. Então eu vou chamar aqui ó. O Magazine. Vou chamar o... Esse cara aqui de cima ó. Attach Component to Component. Attach Component to Component. E ele vai anexar a Magazine junto com a malha da arma. Então o Apple Mesh. Vou conectar aqui. E qual vai ser o socket que ele vai unir. Vai voltar para aquele ponto do esqueleto que eu quero. Vai ser justamente aquele osso que eu chamei aqui ó. Que é o B-Gun-Mag. Aqui na arma. Que se eu vir aqui na arma né ó. Vou vir aqui. É esse osso aqui ó. B-Gun-Mag. Que ele está aqui no meio. Então ele vai voltar aqui esse osso específico né. Então eu vou copiar esse cara aqui ó. Vou dar um copy. Vou colar aqui o B-Gun-Mag. E eu vou voltar aqui ó. Para o Snap to Target. Snap to Target. E Snap to Target. Beleza? Então é isso. Mais um evento aqui criado. Então agora eu vou criar aqui mais um. Que é o último. Custom Event. Paint. Esse aqui vai ser o Pickup Magazine. Que é quando eu for. Quando eu vou pegar esse Paint né. Então eu vou pegar né. No caso ele vai pegar um Paint novo né. E vai inserir né. Usando o Insert Magazine. Então agora eu vou chamar aqui a Magazine. Vou dar um Set Visibility. Que ele vai aparecer novamente esse Paint. Que agora eu vou ativar a caixinha New Visibility. Que ele vai ativar né. A visibilidade do Paint. E aqui eu vou fazer o mesmo esquema. Que eu fiz aqui ó. Vou chamar esse Attach Component to Component. Junto com Magazine. Owner Character. E a Mesh. O mesmo socket. Do jeito que está aqui. Eu vou dar um Ctrl C. E um Ctrl V aqui. Neste evento aqui. Então é isso. Terminamos aqui. Então depois que ele for visível. Ele vai anexar a mão. Novamente a mão do personagem. Então pronto pessoal. Temos aqui os três eventos. Agora eu vou comentar isso aqui. Eventos. Pronto pessoal. Eventos. Eventos para efeitos da arma ao recarregar. Então ficou dessa forma. Primeiro temos o Drop Magazine. Que é um evento. Ele vai anexar a mão do personagem. Depois de um delay. Que aqui você pode colocar. Você pode criar um outro evento. Ou usar um delay aqui. E depois de um delay de 0.3. Ele vai esconder esse Paint. E vai spawnar um novo Paint no cenário. O próximo ele vai inserir. No caso esse aqui seria o Pickup. Ele vai pegar o Paint. Um novo Paint. Que está guardado. Então ele vai aparecer esse mesmo Paint. É tipo um truque né. Ele vai sumir esse Paint. E vai aparecer novamente. Por que eu estou fazendo isso? Para poupar memória aqui do jogo. Eu não vou chamar um novo Paint. Que aí vai ser um Paint em dobro. Então não faria muito sentido né. E seria mais complicado também. Da gente fazer. Além de ficar mais pesado também. Então. Eu vou. Ele vai aparecer esse Paint aqui. E em seguida. Ele vai anexar novamente. A mão do personagem. Que ele vai inserir. Esse Paint na arma. E por último. Ele vai inserir de fato aqui. Que é o Insert Magazine. Que ele vai inserir. De onde ele estava. Que é o. No ponto ali do osso. Que está anexado a arma. Ele vai anexar a arma. E beleza. Então pronto. Terminamos aqui. E agora. Para realmente. A gente terminar. Falta a gente colocar esses eventos aqui. Na animação do personagem. Para que ele possa executar. Né. É. Quando o personagem. Atingir um certo ponto. De uma animação. Então. Feito isso. Vou salvar aqui. A parte das blueprints. Acabou. Pelo menos agora. Aqui na. Nas blueprints da arma. Agora vem a blueprints da animação. Então agora. Eu vou chamar aqui. Uma animação qualquer. Eu vou chamar aqui. Na pasta Character. Deixa eu chamar aqui. Animations. E aqui. Eu vou chamar uma animação da arma. Né. Que no caso. É uma. Reload Montage. Montagem. Então temos aqui. A animação. É uma animação simples. Né. Então não vai ficar tão legal assim. Mas eu posso trazer aqui. Algumas animações mais complexas. E aí vocês podem ver. Funcionando melhor. Esse esquema aqui. Então aqui ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu abri uma animação aqui. E eu vou pegar o ponto exato. Que ele vai remover. E vai inserir esse paint. Então. No caso aqui. Eu vou avançando aqui ó. Até ele puxar o paint ó. Puxou o paint. Então eu vou posicionar aqui. E aqui eu vou vir nesse notifies. Ele já tem um notify aqui. Ele já tá ocupado. Esse notify número 1. Então eu vou vir aqui nessa track. Em cima. E vou vir. Add Notify Track. Eu criei uma nova track. Que é a 2. E aqui embaixo. Eu vou vir com o botão direito. Vou vir. Add Notify. Vou vir. New Notify. E aqui eu vou chamar. Eu vou criar um nome. Como Drop Magazine. Beleza. Criei um notify aqui. Agora eu vou vir aqui pro próximo ó. Que quando ele vai pegar aqui. O novo paint. Peguei. E aqui. Aqui eu vou criar. Com o botão direito. Vou vir. Add Notify. New Notify. Vou criar mais um. E aqui vai ser o. Pick Up Magazine. Vou avançar aqui a animação. E quando ele for. Posicionar aqui ó. Posicionei aqui. Eu vou chamar aqui. Dar um zoom aqui né. Com Ctrl e Scroll do mouse. Ele dá um zoom. Vou vir com o botão direito. Add Notify. New Notify. E aqui eu vou colocar o nome. Como Insert Magazine. Beleza. Criado aqui agora. As três notificações. Os três notifys né. Posso vir em Save. E agora eu vou vir aqui. Direto pro Animation Blueprint. Então. Então agora eu vou fechar aqui. O. Algumas coisas. E vou vir aqui. Nesse gráfico aqui. Chamado de Weapon Graph. Que é aqui que a gente vem colocando. As nossas. As nossas Blueprints. Relacionado a arma. E a gente já até criou aqui. Algumas notifys né. Pra ele equipar. E desequipar a arma. Então agora aqui eu vou chamar. As três notifys né. Que é a. Anime. Notify. Notify. Drop. Magazine. Anime. Notify. Pickup. Magazine. E anime. Notify. Insert Magazine. Então pronto. Temos aqui. As três. Os três anime notifys. Então agora. Eu vou chamar. Cada uma daquelas funções. Dos eventos né. No caso. Então aqui eu vou chamar. Primeiramente. Eu vou chamar aqui a. Informação do personagem. Cadê aqui ó. A referência aqui ó. Vou chamar o character. Como um get. Eu vou fazer o mesmo esquema. Que a gente fez aqui. Que é chamar a. Get. Current. Weapon. Get. Current. Weapon. Que é o que eu estou pegando da arma. Exato ali na hora né. Eu quero a informação daquela arma. Que eu estou na mão. Primeiro eu preciso validar. Para ver se ele existe. Se essa arma existe ou não. Na mão dele. Is valid. Então feito isso. Agora eu vou chamar aqui a. Drop. Magazine. Drop. Magazine. Vou copiar o mesmo aqui embaixo. E o mesmo aqui embaixo. Essa daqui. Vai ser a. Pickup. Magazine. E a. Última aqui. Vai ser a. Magazine. É. Insert né. Insert. Magazine. E pronto pessoal. Ufa. Terminamos aqui. Então agora eu vou. Comentar. Vai ser as. Notifies. Para. Dar efeito. De recarregamento. A arma. Compilar. E. Salvar. Então agora. Vem a parte aqui. Dos ajustes né. Que a gente tem que fazer. Então o primeiro ajuste. Vai ser aqui. Na questão. Eu posso salvar aqui tudo. Aqui eu posso fechar. Já terminamos tá. Então agora. Só vem alguns ajustes mesmo. Que é a questão. Do paint né. Você vê aqui que. A arma não tá. Com o paint né. Então. Para colocar o paint. Eu vou vir aqui na. Na pasta. Burpints. Pasta weapons. Data. Vou abrir a lista das armas. Vou dar um clique aqui na AK47. E está aqui ó. Temos a. Malha. Skeletal Mesh. Que é a nossa AK. E temos aqui. A Magazine Mesh. Que eu vou chamar aqui a. Maga. A Meg né. O AK47. Meg. Então. Pronto. Posso fechar. E agora. Ele não. Atualizou ainda a informação. Então eu posso vir aqui na guia details. Vou vir aqui na weapon storage. Copiar esse nome aqui ó. AK47. Colar novamente. E pronto. Você viu que. Agora ele já atualizou pra mim o paint. Junto aqui. Posicionado no socket né. No socket não. No osso ali. Que ele criou. Já vem por padrão na arma. Está corretamente posicionado aqui. Na arma. E aí depois. Com as próximas armas. A gente vai ver o que a gente pode fazer né. Porque cada arma é de um jeito. Então. Cada arma vai ter o teu socket né. Tem que ter o mesmo socket né. Que no caso é o mesmo osso né. Mas é tudo junto ali. É um socket. É um osso. Aí você pode criar o mesmo nome. Você pode criar um socket também. Esqueci de falar sobre isso né. Não precisa ser um osso. Pode ser um socket né. Então por exemplo aqui ó. Nessa. Nesse modelo da SMG. Por exemplo. Eu posso vir aqui ó. Na SMG. Cadê a SMG aqui ó. MP5. Vou abrir o esqueleto dela né. Está vendo aqui. Por exemplo. Vou fazer um teste aqui. A gente não tem aquele osso né. Que é o B. Mag. Alguma coisa. Então deixa eu abrir aqui ó. A gente não tem esse osso aqui ó. B. Gun. Mag. O que eu posso fazer. Eu posso copiar esse osso aqui. Vou vir no modelo da MP5. Que não tem esse osso. Vou criar uma. Vou vir aqui na base. Vou vir com o botão direito. Edge socket. E eu vou colar. Aquele nome lá. B. Gun. Mag. Vou posicionar. Mais ou menos aqui. Só para a gente testar né. Para ver se funciona. Porque o Paint já está colado aqui nele. Então vou chamar aqui por exemplo. O mesmo Paint. Que é o Mag. E aqui por exemplo. Eu vou dar uma rotacionada aqui ó. Está vendo. Por exemplo né. Só um teste aqui. Então coloquei aqui. E. Vou vir aqui na MP5. Só para a gente fazer um teste aqui ó. Vou vir na MP5. Deixa eu arrastar para baixo. Vou vir na MP5. Está aqui. Vou chamar o Paint. Que é o Megazine. E vamos ver se ele vai funcionar. Se funcionar. Maravilha né. Aí a gente não precisa ficar criando aquele osso. É só a gente criar. Um socket aqui. Então. Eu vou. Vim na MP5. Copiar o nome. E pronto pessoal. Funcionou né. É bem legal aqui agora. Porque eu não preciso criar um osso. É só criar um socket. E posicionar esse socket. Corretamente aqui na arma né. Então. No Blender. Eu não precisava ter ajustado né. O Paint ali. Para ele encaixar. Então você pode colocar o Paint. Da forma que você quiser ali. Se você quiser ele reto. Deitado. É. Não tem importância. Porque você pode ajustar. Manualmente aqui. Em cada arma. Beleza. Então se eu for arrastar mais para cá. Por exemplo. Mais ou menos aqui. Se eu fosse colocar o Paint né. E atualizar isso aqui. E ver o que ele já. Posiciona para mim ó. O Paint. Como ele deveria ficar. Certo. Então é isso. Mais uma dica aí para vocês. Então agora vamos testar isso aqui. E ver se funciona né. O importante é funcionar. Então deixa eu vir aqui. Na cá. Vou pegá-lo aqui. Dei um tiro. E ao a gente recarregar. Então você viu que ele não está. Aplica na física. Então a gente vai voltar aqui ó. E eu vou ver o que está acontecendo aqui ó. Try to simulate physics. Ah. Entendi. Eu tenho que deixar como movable né. Então beleza pessoal. Para a gente resolver isso. É só a gente vir aqui ó. Na pasta blueprints. Pasta weapons. Eu vou abrir aqui a nossa. Physical mag né. E aqui. Deixa eu puxar para cá. Vou dar um clique aqui na static mesh component. E aqui ó. Vou ter que deixar como movable. Tá vendo. Tenho que deixar como móvel. Ou simplesmente se tiver como estática. Eu posso ativar aqui a física. Mas para eu ativar a física. Eu tenho que deixar como. Eu tenho que ter um modelo aqui. Que aí ele libera para mim essa opção. E quando a gente marca aqui o physics. Set simulate physics. Você vai ver que automaticamente. Ele já deixa como movable. Né. E ele desativa aqui para mim. Se eu deixo como static. Então eu vou ativar aqui o physics. Aí ele vira como movable né. Ou se você não quiser isso. Se tiver desmarcado aqui. É só ativar o movable. Tá bom. Então é isso. Posso fechar. E beleza. Então agora é só a gente pegar aqui. Dar uns tiros. E quando a gente for recarregar. Deixa eu pôr aqui. E quando a gente for recarregar. Aí ele já. Joga para mim o pente. Então pronto ó. Estou andando. Estou atirando. Maravilha pessoal. Eu posso vir aqui na base do jogador. E eu posso ativar aqui ó. Esse. Aqui na base do jogador. Eu posso chamar aqui uma keyboard. Pode ser um V aqui ó. Uma tecla V. V aqui. Keyboard né. Aqui eu posso chamar um flip flop. E aqui eu posso chamar um set time. Set global time. Aqui eu posso colocar como 0.3. E no B. Eu posso colocar como 1. Para que isso? Para ele ficar com tempo lento né. Câmera lenta. Para que eu possa. Ver esse pente funcionando melhor. Vou ativar aqui ó. Câmera lenta. Peguei o pente. Ele vai soltar o pente ó. E. Encaixa o pente. E beleza. Aqui eu posso colocar 0.1. Aqui eu vou ativar o pente. Aqui eu vou ativar o câmera lenta. E vou recarregar. Ó. É claro que a animação não ajuda tanto né. Mas. Tá aqui ó. Aí ele dá um leve impulso. Ele vai pegar um novo pente. Vai inserir aqui ó. Claro que tá meio torto né. Mas. É claro que essa animação é só um teste né. Porque essa animação não está tão boa assim. Mas quando eu for. Ajeitar uma nova animação. E aí ele vai encaixar certinho. Aqui na arma. Beleza pessoal. E aí. Vai depender muito do impulso. Que você colocar aqui. Na base da arma né. Então eu posso vir aqui no impulso. Aqui ó. No spawn magazine. Aqui no impulso. Se eu colocar como. Faz de conta. 350 positivo. E for pegar aqui a arma. Ó. Ele vai jogar pra frente. Tá vendo? Ó. E aí ele cai pra frente né. Ó. Ou eu posso colocar menos 350. Um valor negativo. Que aí. Ele joga pra trás. Mas eu não gosto muito ó. Porque ele dá um leve pulinho né. Então aí eu teria que colocar um valor menor aqui. E aí fica da hora né. Fica bacana aqui. O resultado. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado aqui né. De mais essa aula aqui do canal. Pra gente voltar aqui com tudo. Eu resolvi trazer aqui um tutorial um pouquinho mais complexo né. E um pouquinho mais demorado também. Pra compensar vocês aí. Pela demora aqui das aulas. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado de coração. E qualquer dúvida, sugestão ou feedback. É só deixar aqui nos comentários pra mim. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Então fui!